O que o senhor está fazendo aqui vendendo balinha com esse coronavírus? O que o senhor está fazendo na rua vendendo balinha com esse coronavírus? Meu sangue é uma positiva universal, eu não trago nada. Vem cá. Graças a Deus. Que bom. Preciso vender porque eu não sou aposentado, senhor. O senhor ganha quanto por dia vendendo balinha? Não entendi. Quanto por dia o senhor ganha vendendo balinha? Uma base de 30, 40, 50, depende do dia. Ó, eu vou dar 200 reais pro senhor. Ah, o que que é isso? E eu quero que o senhor vá pra casa, se cuidar. E vai me prometer que essa semana o senhor vai ficar em casa se cuidando. Eu passo aqui todo dia, eu quero o senhor em casa se preservando, tá bom? Depois a gente passa aqui e te dá mais, mas fique em casa, essa semana pelo menos, tá bom? Tá bom, vai com Deus, Deus abençoe, querido. Que isso, querido. Deus abençoe. Cuidado com a rua. Meu sangue é ó, positivo, eu não trago nada. 45 anos que eu não trago nem respirado. Graças a Deus. Graças a Deus, eu sou abençoado. Mas vai pra casa, promete? Vou. Vai com Deus. Vou voltar pra lá, vou. Tchau.